Ele não é velho não, ele é novinho. É novo? É, aqui é a espora dele, não tem nem ponta ainda. Nossa! Olha aqui, olha o tamanho do pé dele. Ele vai ficar maior ainda. Coxa. Olha que explosão de galo, velho. Isso aqui só tem carne. Olha aqui, olha. É mesmo. Olha aqui. O Chico deve estar com uns 3 quilos só de carne. Olha aqui, olha. O velho dele nem tem muita pena. Ele não está nem com disposição mais de namorar esse cara. Está lesado. Vamos lá, Chico. Doupadão. Esse aqui que espintava cabelo, né? Tem aqui? É. Marca um 10, Chico. Porra. Daqui a pouco tu está bem. Daqui a pouco tu está bem. Obrigado.